Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos de volta para mais uma aula de literatura e hoje já estamos na nossa décima primeira aula e vamos falar de um momento muito especial que é a semana de arte moderna que é o início do modernismo no Brasil. Então eu sou a professora Daniela, sou uma mulher de estatura baixa, mediana, cabelos e olhos castanhos, eu uso óculos, estou usando a camiseta do projeto e um casaquinho cinza. E hoje eu tenho uma convidada super especial que é a minha curadora, que é a pessoa que me auxilia a preparar as aulas para vocês, porque sozinho a gente não faz nada, a gente sempre precisa de ajuda e eu tenho uma pessoa muito especial que me auxilia nesse processo. Então hoje eu a convidei para participar. Então a Débora, ela está aqui participando conosco hoje. Olá, eu sou a professora Débora, sou uma mulher mediana, de estatura mediana, negra, estou com o cabelo preso, uso óculos e estou vestindo a camiseta do projeto. Então hoje a gente vai fazer essa parceria e vamos fazer esse bate-papo sobre a semana de arte moderna. Aqui nós temos as nossas redes sociais, caso vocês queiram enviar sugestões, enviar críticas para as aulas, tudo é muito bem-vindo. Dúvidas também, então todos são muito bem-vindos à nossa aula. Então a aula de literatura de hoje tem como título Semana de Arte Moderna, o início do modernismo do Brasil. O que é esse modernismo? O que é ser moderno? O que é esses primeiros anos aí do início do século XX que nós já começamos na outra semana a falar sobre o pré-modernismo e agora a gente vai dar essa sequência. Esse momento é muito importante, por quê? Porque ele é uma mudança dentro do cenário da literatura, dentro do cenário das artes aqui do nosso país. Certo? Então temos aí a Semana de Arte Moderna, que a Débora vai começar falando para nós o que é essa Semana de Arte Moderna que comemora agora os seus primeiros 100 anos. Então, a Semana de Arte Moderna, ela aconteceu entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922, mas a gente precisa prestar atenção exatamente em três noites, 13, 15 e 17 de fevereiro, que foram as noites o grande auge da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, então, ela aconteceu em São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo, e ela não é só literatura, Dani, a Semana de Arte Moderna, então, ela envolve todas as artes, a literatura, a música, a escultura, a dança, e teve até uma participação de arquitetos também. Aqui a gente colocou, então, o cartaz do festival, lembrando, então, que a Semana de Arte Moderna, ela inaugura o modernismo. Todas as outras escolas foram sempre obras, obras literárias que abrem, abrem as escolas. E aqui, então, no modernismo, a gente vai ter um grande evento, que é o evento, então, da Semana de Arte Moderna. E, como a Débora falou, a gente colocou aqui para vocês a imagem, como se fosse assim, do catálogo, da primeira catálogo da Semana de Arte Moderna, para vocês saberem como que essa semana se iniciou, que, na verdade, não foi uma semana inteira, a gente disse que é uma semana, mas foram menos dias, foram três dias de realmente bastante entusiasmo dentro das artes. Mas o que eles queriam com isso? A Semana de Arte Moderna, então, tem um contexto histórico, e esse contexto histórico, como eu sempre digo para vocês, o contexto histórico é o quê? O contexto histórico é aquilo que faz a gente entender por que as coisas estão acontecendo ali naquele momento. Então, em 1922, a gente sabe que a gente passou pelo pós-primeira guerra. O que a gente tem? Surgimento da burguesia industrial, principalmente na cidade de São Paulo, temos aí um aumento de imigrantes europeus, com ênfase para os italianos que foram chegando ao Brasil, a política do café com leite entre São Paulo e Minas Gerais, o tenentismo também está ali presente nesse momento, e outra coisa que é o centenário da independência do Brasil. Isso. Essa data, então, 1922, ela não foi escolhida ao acaso, ela foi pensada, começou a ser pensada lá em 1912, com o Oswald, então, chegando da Europa, estava lá na Europa, teve todo o envolvimento lá com as vanguardas europeias, ele chega ao Brasil, ele quer mostrar para o pessoal essa nova arte que está chegando, e, principalmente, mostrar o quanto nós estamos atrasados na arte em relação a outros países. Acontece também outro evento, outro grande acontecimento, que é em 1917, a Anitta Malfatti faz uma exposição, também tendo como base as vanguardas, e ela é duramente criticada pelo Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato vai até a exposição da Anitta Malfatti, não gosta, detesta o que está vendo lá, e ele faz uma crítica muito dura para a Anitta. Então, o que acontece? Os modernistas saem em favor da Anitta Malfatti, e eles, então, resolvem criar, cinco anos depois, eles resolvem, então, criar a Semana de Arte Moderna, em homenagem aos 100 anos do Brasil, os 100 anos de independência do Brasil, para comemorar, então, não só a independência política, mas também a independência cultural do Brasil. Porque esse é o grande fato que acontece naquele momento. Desde lá do romantismo, a gente tem essa ideia de querer se liberar do poder europeu, dos colonizadores, porque o romantismo vem após a independência, lá em 1922. Logo, a gente chega também com aquela coisa assim, bom, agora somos independentes, o que vamos fazer? Não teve muito como lá naquele momento, por quê? Porque naquele momento ainda existia muito essa valorização de uma classe social que estava em ascendência, que era a burguesia. Agora, já influenciados por outras ideias, por outros motivos, e a literatura começa a dar uma atenção especial para a questão social. Lembra quando eu falei lá do pré-modernismo, que a gente fala ali que esses primeiros 20 anos foram momentos de denúncia? Então, isso continua aqui durante o modernismo, e só vem se aprofundando durante os anos até chegar os dias de hoje, por quê? Porque o modernismo é a última escola literária que nós temos. Eu não posso dizer, que escola literária estamos vivendo agora? Não sabemos, daqui a muitos anos, os teóricos da literatura vão estudar mais sobre isso, e nós poderemos dar respostas melhores. Certo? O que mais que a gente tem ali? As influências. Então, as vanguardas europeias são os movimentos artísticos que fizeram o quê? Que fizeram essa inovação, essa influência. Os nossos artistas aqui, como os autores que nós veremos na sequência, eles vão para a Europa e eles ficam extasiados, eles ficam muito empolgados com o que eles veem, e eles acreditam que aquilo é arte. Por quê? Porque a arte não pode ser limitada. Então, eles querem uma liberdade de expressão. E outra coisa importante nesse momento é o quê? Que a arte não deve ser apenas para uma camada social. A arte deve ser para todas as camadas sociais, para todas as pessoas. Então, o modernismo é importante porque ele começa a mostrar o quê? Que a arte não é apenas para aqueles que possuem poder aquisitivo. Não, a arte é para todos. Ou seja, a gente precisa trazer a arte para um conceito de mais simplicidade, mais informalidade, mas não que isso destrua essa arte. Pelo contrário, aproxima a arte das pessoas e da sociedade. Então, as vanguardas europeias, vanguarda, gente, aquilo que vem antes, aquilo que vem primeiro. Então, nós temos ali algumas vanguardas que lá nas aulas também de arte, eu já vi que o professor Ezequiel também está falando com vocês sobre essas vanguardas. Então, é muito interessante que vocês façam esses links entre as nossas aulas. Então, a gente tem ali esses movimentos artísticos ali do início do século XX, como o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. Então, esses movimentos, até aqui eu coloquei algumas imagens, de algumas obras ali, temos do Salvador Dalí, por exemplo, do Picasso, para vocês compreenderem que esses movimentos aqui, essa arte que influenciou tudo o que a gente tem agora de arte. Tudo o que a gente tem de arte agora, certo? Então, quais são as características dessa Semana de Arte Moderna? Nós vamos ter o quê? A ausência de um formalismo, ruptura com o academicismo e o tradicionalismo, crítica ao modelo parnasiano. Eu acho que é bem importante a gente ter essa coisa de crítica a tudo aquilo que era antigo. Lembra do movimento parnasiano, que os parnasianos gostam da formalidade, eles gostam das palavras mais difíceis? Os modernistas, ao contrário. Os modernistas, então, eles acabam... É exatamente isso que você falou. Os modernistas querem chegar até a população, eles querem chegar até o povo. Chegando até o povo, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é chegar através da linguagem. Então, a gente quebra... Há uma grande rixa entre os modernistas e os parnasianos. Então, esse academicismo, quando a gente fala do academicismo, é justamente deixar de lado aquela coisa formal e deixar vir mais o sentimento, mais o sentimentalismo e a linguagem popular. Exatamente. Essa questão da linguagem popular, de trazer para o público. Ou seja, você lê uma obra e você compreendeu o que está lendo. porque essa é uma das reclamações das pessoas que não têm o hábito de ler. Eu não consigo ler porque... Ah, o José de Alencar tem uma linguagem muito difícil. Não podemos criticar o José de Alencar por isso. Por quê? Porque a gente tem que pensar que quando uma pessoa escreve lá no século XIX, ela tem uma linguagem. Como se falava no século XIX não é como se fala no século XXI. E agora nós temos, a partir da Semana de Arte Moderna, essa aproximação do povo com as artes. E isso é muito importante o quê? Para todo ser humano, porque a arte deve ser para todos. A arte não deve ser possuída com dinheiro, ela deve ser contemplada com emoções, com sentimentos. O que mais que nós temos ali é a influência dessas vanguardas, como eu já tinha dito, a valorização da identidade e cultura brasileira. Ou seja, era, é influenciado pelo poder europeu, vem lá da Europa, porém, ela é adaptada à nossa cultura. Assim como todas as artes, e todos esses movimentos, eu vou puxar para a literatura, que é sobre o que a gente está falando, as escolas literárias, elas surgem primeiramente na Europa, só que elas vêm para cá e se adaptam ao que é a vida e a vida do brasileiro, da nossa cultura. Então, vai se inserindo dentro da nossa cultura e criando novas características a partir de umas que já existem. O que mais que a gente tem? Fusão de influências externas aos elementos brasileiros, experimentações estéticas, liberdade de expressão, aproximação da linguagem oral com a utilização da linguagem coloquial e vulgar, temáticas nacionalistas e cotidianas. Então, nós temos aí, novamente, a linguagem, a gente sabe que a língua é um objeto de dominação muito forte, então, a linguagem se aproximando do público, os temas nacionais, essas temáticas nacionalistas e cotidianas, de mostrar que tem gente no Brasil, sim, passando por dificuldades, temos até hoje. Só que a literatura, ela se torna o quê? Um veículo de fazer essas denúncias, de mostrar que o povo brasileiro não é aquele que era mostrado lá no romantismo, o povo brasileiro é esse que nós estamos mostrando nesse momento. A primeira fase do modernismo, a gente chama ela de fase heróica, podemos chamar de fase, de geração ou de estilo, tá? Todas essas três nomenclaturas estão corretas. Aqui utilizei o termo fase, né? Então, fase heróica. Fase heróica, não quer dizer que eles são heróis, tá? Fase heróica porque, eu até coloquei ali entre parênteses, destrutiva. Por quê? Porque ele tem esse interesse de destruir, entre aspas, de romper com o academicismo, com a arte como era antes e trazer uma arte nova, baseada na nossa cultura, na nossa genuidade, nessa coisa genuína brasileira, tá? O marco inicial, então, dessa primeira fase é a Semana de Arte Moderna, né? Como a Débora comentou, a gente tem, dentro das outras escolas literárias, obras que dizem, ó, começa aqui com essa publicação dessa obra e termina aqui com a publicação dessa obra. Agora não. Agora nós temos a Semana de Arte Moderna como o marco inicial. Então, a gente tem, de 1922 a 1930, mais ou menos essa fase, né? É uma fase bastante rebelde, né? Então, esses autores dessa época, eles simplesmente quebraram vários paradigmas e eles quebraram vários, assim, ó, acontecimentos que vinham ocorrendo e trouxeram uma visão nova da arte. Então, isso é muito importante nesse momento e é o que mais cai lá no nosso Enem, é esse momento aqui. Certo? O que a gente tem, então, nesse momento, né? Nós temos ali, ele ocorre mais ou menos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? É um período de bastante tensão internacional que vai se agravando pela crise, né? De 1929 nos Estados Unidos, que ocasiona a queda da Bolsa de Nova Iorque. No Brasil, o que a gente tem? A gente tem a República Velha, né? E, durante a República do Café com Leite, vai sendo marcada pelas oligarquias mineiras, né? Que é o leite, e paulista é o café. Então, todos esses contextos históricos que estão ocorrendo no Brasil, eles influenciam, de certa forma, dentro da literatura, né? Não apenas da literatura, mas de todas as artes do cotidiano do brasileiro. Então, os artistas dessas primeiras décadas aí, eles expressavam nas telas, nos livros, nas canções, então, o desejo de romper com esse contexto. Então, quando a gente fala, né, Débora, em primeira fase modernista, nós estamos falando no quê? Exatamente nessa questão de romper, de quebrar. Ou seja, não aceitamos mais esse passado. Nós queremos uma arte nova. Uma arte que não é apenas para uma camada. Uma arte que é para todos. Exatamente. E só lembrando, assim, que quando a gente fala em romper, não é deixar lá esquecido, né? Sim. É lembrar que ela existe, mas nós vamos fazer uma nova arte, né? Nós vamos fazer uma arte para todos, como tu está dizendo. E o que mais, então, que a gente tem ali, então, dessas características? Por quê? Porque toda escola literária, né, todo momento da literatura, das artes, da história, nós temos o quê? Características que denotam, né, como que é essa arte, como que é... O que está sendo escrito ali naquele momento tem características. Por quê? Porque eu não posso simplesmente dizer, ó, isso daqui é modernista. O que que prova que isso é modernista? As características que nós encontramos lá nas obras. Nós trouxemos alguns poemas que depois a gente vai ler, e aí vocês vão perceber que essas características, elas estão ali, elas estão ali presentes. Então, a gente consegue comprovar, né, porque a literatura tem que provar através da sua escrita essas características. Então, a gente tem ali nacionalismo crítico e ufanista, não era apenas assim, eu amo o Brasil, esse é o meu país, ele é perfeito. Não, eu amo o meu país, ele é um país maravilhoso, mas ele tem problemas. E nós não vamos nos cegar em frente, né, esses problemas. O que mais que a gente tem? Tem a valorização do cotidiano, resgate das raízes culturais brasileiras, que a gente tenta resgatar há muito tempo, lá na questão do indígena, né, lá na questão dessa primeira miscigenação brasileira, né. Só lembrando, né, Dani, que os românticos, eles já faziam isso, mas eles faziam de maneira bonitinha, delicada. E já os modernistas, não. Os modernistas vêm para mostrar, ó, não é bem assim, a gente tem problema. O nosso país é maravilhoso, mas a gente tem problema, né, ao contrário dos românticos. Os românticos, né, eu gosto dos românticos porque eu acho que idealizar a vida também é bom. Porém, a gente precisa de um equilíbrio entre razão e emoção, porque senão a gente fica só voando e não percebe, né, a nossa realidade. E é esse equilíbrio, então, que os modernistas vêm fazer. Isso, eles trazem esse equilíbrio. Lembra lá do José de Alencar, quando ele falava sobre o indígena? O indígena do José de Alencar, quando a gente lê, ele nos passa uma imagem como se ele fosse até loiro dos olhos azuis, né. Então, acho que qualquer ator aí da televisão poderia interpretar esse indígena, mas não é o indígena verdadeiro. Nós vamos ver agora como é esse indígena, né, a raiz cultural do nosso país, que é bem diferente daquela idealizada. O José de Alencar, ele tem problema, um autor, escrever dessa forma, ter essa visão diferente? Lógico que não. Por quê? Porque lá no início do século XIX, era o contexto que ele vivia. Hoje, a gente lê o José de Alencar e pensa, nossa, nada a ver o que ele estava escrevendo, mas tem a ver com aquela época. Nós temos que utilizar a literatura como um veículo de máquina do tempo, né. A gente não pode querer que uma coisa que foi escrita lá no início do século XIX seja igual. Que bom que não é igual. Por que se não é igual? Porque nós evoluímos, de certa forma, para melhor, que a tecnologia nos auxilia nisso, para poder melhorar, não só as artes, mas melhorar a vida das pessoas ao nosso redor. O que mais que a gente tem? Olha ali, as críticas à realidade brasileira. Isso é muito importante. A questão de saber que o nosso país é bom, mas, ao mesmo tempo, nós fazemos críticas a ele. E nós fazemos isso o tempo todo. Quem nunca criticou o seu país por determinados setores? Então, a gente continua fazendo isso. Renovação da linguagem, oposição ao parnasianismo e ao academicismo, experimentações estéticas, renovações artísticas, ironia, sarcasmo, irreverência. Eu acho que isso vem com tudo. Essa questão que o Machado de Assis já trazia, essa ironia, essa irreverência, na hora de poder fazer as suas críticas, porque, às vezes, as críticas não vêm literais, elas vêm de maneira mais sucinta, mas elas vêm. Caráter anárquico e destruidor, uso de versos livres e brancos. Então, a gente tem uma liberdade maior na hora de escrever e na hora das pessoas também pegarem essa literatura, lerem e se apropriarem dela, porque elas conseguem compreender o que elas estão falando. E, na primeira fase do modernismo, a gente destacou aqui três autores principais, que eu acredito que são bastante conhecidos e são os que mais caem lá no Enem, que é o Oswald de Andrade, o Manuel Bandeira e o Mário de Andrade. Aqui nós temos a imagem deles, vemos esses três gatinhos, com esses óculos do Harry Potter, temos ali um de Chapeuzinho Panamá, muito bonito, o Oswald de Homens Elegantes, e é a escola literária que mais aparece no Enem. Então, para que vocês tenham um desempenho interessante na prova, é importante conhecer essas características gerais desse movimento. Certo? Temos, então, aqui o primeiro deles, Mário de Andrade. O primeiro que a gente destaca, ele foi um grande mentor intelectual dessa geração, foi também poeta, prosador, pianista, funcionário público e, acima de tudo, um homem comprometido com o desenvolvimento cultural do Brasil. E ele é quem escreve Macunaíma, que nós chamamos o herói sem nenhum caráter, que é o nosso indígena, raiz, que ele vai lá buscar essa raiz do indígena, mas não aquele indígena idealizado pelo José de Alencar. A gente vai trazer um indígena que, a partir do momento que ele descobre o dinheiro, ele começa a gostar muito de dinheiro. Quem não gosta de dinheiro, mas o Macunaíma vai gostar mais. Ele ama dinheiro. Então, essa é uma das obras que eu sempre recomendo, é a leitura obrigatória de quem é o meu aluno, porque eu acho que aí a gente tem um panorama bem bacana do que os modernistas dessa primeira fase queriam. Então, ele é um dos romances mais importantes da literatura brasileira, ele tem um caráter épico e é considerado uma rapizódia, que é o quê? Uma obra que vai absorvendo as tradições orais e folclóricas do povo. Temos ali um trechinho só para vocês terem a noção do que é esse indígena, tá? Diz assim, primeira parte do livro. No fundo do Mato Virgem, nasceu Macunaíma, o herói da nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo da Uraria Quera, que a índia tapaiu, mas pariu uma criança feia. E essa criança é que chamaram de Macunaíma. Então, olha a diferença, se fosse um indígena lá do romantismo, ele seria lindo, ele seria delicado, mas não. Nós temos a realidade de um índio que a gente vai dizer que pariu uma criança feia. Olha a diferença que nós temos da linguagem lá do Alencar para a linguagem de agora. É isso que a gente quer que vocês percebam durante essa evolução da literatura, que existem essas mudanças. Isso, e o Mário de Andrade, então, ele é tão importante para o modernismo, ele é tão importante para a cultura brasileira, que no ano que a Semana de Arte Moderna completou 70 anos, o Banco Central, então, homenagia a Semana de Arte Moderna colocando o Mário de Andrade numa nota de dinheiro, numa cédula. Uma cédula. Então, ele tem essa importância. Então, ele é muito importante para esse primeiro momento. Por quê? Porque ele quer quebrar com os paradigmas. Quem não gosta de quebrar com paradigmas? Vocês são jovens, estão aí, vieram para fazer isso. Eu sou jovem ainda, então estou tentando fazer isso ainda. Temos quem mais aqui? O Osvaldo de Andrade, que é muito bonito. Ele era um rapaz muito bonito, foi casado com a artista. É, casado, então, com a Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral que não participou da Semana de Arte Moderna. Isso é importante a gente frisar. E o Osvaldo de Andrade, então, foi o grande premiado da Semana de Arte Moderna. Ganhou um presente que todo mundo queria ganhar, eu queria ter ganho, que é a nossa famosa Abapuru. Que é o quadro, um dos quadros mais importantes dessa artista incrível que nós temos, que é a Tarsila. E ele foi casado com ela. Então, ele era poeta, romancista, dramaturgo, jornalista e professor. Hoje eu sou só professora e já canso. Imagina só tudo que esses caras eram durante a vida. Eles trabalhavam muito. Então, o que fica marcando a obra dele? Um espírito irreverente, polêmico, irônico e muito combativo. Dos três autores que nós estamos vendo, o Osvaldo é o mais rebelde deles em relação de trazer, realmente de fazer essa mudança dentro do cenário nacional. E a obra dele vai apresentar um nacionalismo que vai buscar origens, mas sem perder a visão crítica da realidade brasileira. Vai defendendo a valorização de nossas origens, do passado histórico, cultural, de uma forma mais crítica. E vai parodiando, ironizando e atualizando a nossa história de colonização. Eu botei um trechinho aqui, de um versinho dele, que chama Erro de Português, para vocês terem uma ideia de como essa ironia está presente, essa crítica, essa ironia está presente dentro do poema. Então, diz assim, Erro de Português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Olha a brincadeira que ele faz, o jogo de palavras que ele faz para mostrar do erro de português, ou seja, dos nossos colonizadores com a língua portuguesa. Então, essa visão crítica é bastante importante para esse momento, porque traz essa visão de que de algum momento da nossa história, existiram erros. E existiram mesmo. Chegar num país e simplesmente determinar que essa cultura não existe mais, não é uma coisa muito bacana e vários países passaram por isso, não apenas o Brasil. Então, o Oswald traz isso de uma forma muito crítica e bastante interessante. E, por último, aqui nós temos o Manuel Bandeira. Ele era, olha só, tudo que o cara já foi. Escritor, professor, crítico de arte e historiador literário. Então, ele tem uma obra aí muito lírica, de maneira poética. Ele foi adepto ao verso livre. O que seria o verso livre? Aquele verso sem rimas, sem rimas, sem metrificação. Então, ele tem ali uma linguagem mais coloquial, a irreverência, liberdade criadora. E a gente pode observar na obra dele essa liberdade de criação, que predomina, então, essa questão da aproximação entre a fala e a escrita, e vários elementos que são regionalistas. E a obra dele, que chama Libertinagem, ela é considerada plenamente modernista, em franco oposição à tradicional arte acadêmica, marcada pela temática do cotidiano. Que é aquilo que nós viemos falando desde o início da aula. Eles querem romper, eles querem mostrar que aquele passado ali, ele é importante, porque a gente não pode simplesmente fechar os olhos para o passado. Não fecharíamos para a nossa história. Porém, nós temos que pegar esse passado, pegar os erros do passado e não repeti-los. Eu acho que a história, ela também vem para isso. A literatura, ela está aqui também para mostrar. Ó, existiu isso. Mas temos outro jeito de fazer. Um jeito que vai aproximar o público leitor. Por quê? Nesses primeiros anos aí do século XX, nós temos muitas inovações tecnológicas. Hoje a gente tem, por exemplo, o celular. Então, as pessoas entram e lerem um livro e pegam o celular, elas pegam o celular. Então, antigamente era assim, era o rádio, era a televisão. Então, vão surgindo novas tecnologias e a leitura, ela vai ficando para trás e vai se afastando do público. Então, o Manuel Bandeira, ele traz essa crítica também. Isso, o Manuel Bandeira, então, ele é o grande mentor, vamos dizer assim. E, além disso, dos três, ele é o mais sentimental. Vamos dizer assim, que o Manuel Bandeira, ele é o coração do modernismo. E nós temos aqui um trechinho, só um trechinho, porque esse poema é um pouquinho maior, de poética, que mostra essas características lá que a gente estava falando sobre o modernismo para vocês. E a Débora vai ler para nós. Poética. Estou farta do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público, com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farta do lirismo que para e vai averiguar no dicionário, o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clones de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Então, o que a gente tem aí? A gente tem uma parte dizendo aquilo que ele não quer mais, daquilo que ele está farto. E depois ele diz o tipo de poesia que ele quer, uma literatura mais liberta. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Fiquei muito feliz com a presença da Débora aqui, com esse bate-papo. Por mim, fazia todas as aulas assim. Então, nos acompanhem, fiquem conosco e partiu passar. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho